Eu ouço do alto uma voz de trovão Todos os povos, raças e tribos virão Ao som do rei Eu vejo o sol da esperança arraiar A voz da injustiça e maldade, o juízo calar Ao som do rei Ouço o som da trombeta tocar Cristo vem sua noiva buscar Ouço o som da alegria chegar O dia vem e eu vou celebrar Ouço o som da trombeta tocar Ouço o som da alegria chegar O cego tua face virá contemplar E o surdo ao som da justiça O rei dançará E todos verão Que dia do reino do céu já chegou E o sangue de Cristo sua noiva ele purificou O amor triunfou Ouço o som da trombeta tocar Cristo vem sua noiva buscar Ouço o som da alegria chegar O dia vem e eu vou celebrar O dia vem e eu vou celebrar O surdo ouvirá e o cerco dançará ao ver a tua face O justo reinará e a noiva dançará ao ver a tua face O surdo ouvirá e o cerco dançará ao ver a tua face O justo reinará e a noiva dançará ao ver a tua face O surdo ouvirá e o cerco dançará ao ver a tua face O surdo ouvirá e o cerco dançará ao ver a tua face